Música Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite a todos vocês! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz para o seu coração e para a sua vida! Você já sabe, né? Manda sua pergunta para mim, entra no site institutonamaste.com.br Gente, a nossa Roberta é ouvinte nossa de longa data. E ela fala o seguinte, Ricardo, eu tenho ouvido você falar muito sobre retiros. E eu sempre quis participar de um retiro. Eu queria entender por que pessoas como Jesus, Mahatma Gandhi, Buda e tantos outros sempre gostaram de estar em contato consigo. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Minha mente é muito agitada. Eu tenho problemas de parar um pouco e mergulhar em mim. Por que os retiros são tão transformadores? Ai, gente, que delícia de pergunta! Ah, eu fico torcendo, né? Para vocês mandarem algumas perguntas. É que eu gostaria de fazer também, para a gente ter a chance de falar de alguns pontos centrais. Vibrei com essa daqui. Roberta, obrigado. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é como as pessoas vivem na Terra. E eu acho que você sabe disso muito bem. É só você olhar para você e para quem te rodeia. Quantas pessoas você conhece que são serenas, tranquilas, calmas, equilibradas, harmoniosas e abundantes? Duvido que você encha as suas duas mãos. Talvez nem uma mão você consiga preencher. Você vai conhecer uma pessoa que é bacana pra caramba, que é legal, que é super gente boa, e general, mas ansiosa. Você conhece uma pessoa que trabalha bastante, que faz caridade, que é generosa, mas é viva e preocupada. Percebe? Encontrar esse equilíbrio, gente, essa harmonia, é um desafio para todo mundo, inclusive para almas nobres. Veja, estar na Terra é um grande desafio. Isso aqui é um plano de provas e expiações. Não é fácil ter que lidar com as fragilidades do corpo. Não é fácil ter que lidar com a temporalidade da vida, se despedindo de pessoas que a gente ama, que vêm, que saem da nossa existência, animais que vêm e saem da nossa existência. Não é fácil a gente ter que lidar com as nossas emoções. Não é fácil a gente lidar com as nossas frustrações. Garanto você, não é fácil para ninguém, mesmo para espíritos mais preparados. A diferença é que o espírito mais preparado já passou por essas experiências no passado. Ele já vem treinando esse estado de equilíbrio, de presença, não é nessa existência, são há várias. Então, mesmo que ele reencarne, ele não se lembre do que ele fez, ele sente os efeitos. E ele tem essa tendência, desde criança, a ser mais introspectivo, por vezes, ao invés de responder com brigas, quando os problemas acontecem, ele tem uma sabedoria interna já guardada de buscar o equilíbrio interior e assim por diante. Porque é uma construção. Lembre-se, o gênio de hoje e o santo de hoje são construções dos séculos. Definitivamente, ninguém se constrói de uma hora para outra. Por isso, quanto antes você começar, melhor. Dito isso, vem o retiro. O retiro é um processo de você sair da multidão, de você sair da sua correria do dia a dia, de você se dar o direito de mergulhar em si mesmo para ver coisas que não adianta, você não vai ver no seu dia a dia. Eu não vejo. Eu falava isso com um amigo agora cedo, como eu cresci participando de retiros espirituais como simples participante. Hoje eu ministro retiros, coordeno retiros. Mas antes eu era aluno, como qualquer outra pessoa. Era um participante. Como isso abriu minha mente, como ajudou a melhorar as minhas emoções, como me ajudou a curar traumas do passado, como me ajudou a ser o ser humano que eu estou me tornando hoje. Eu sou muito grato, sabe, gente? A esses retiros, Roberto, me fez a pergunta, né? Eu sou muito grato por quê? Porque eles libertam a gente dessa correria louca que a gente vive no dia a dia. E às vezes a gente nem percebe. Repito, você pode ser uma pessoa boa, generosa, espiritualizada, lê bastante, reza, mas todo mundo tem o que a gente chama de blind spots. O que é um blind spot? São pontos cegos. São pontos da sua personalidade que você não enxerga, está no seu inconsciente. Sozinho não adianta, não vai chegar lá. Então o retiro acaba nos ajudando a fazer esse processo de mergulho, porque tem uma série de exercícios, uma condução que a gente faz, para que você consiga isso no curto espaço de tempo. Por isso que eu falo, eu brinco, né? Às vezes a gente evolui 10 anos em 3 dias. Parece um exagero, mas acredite. Não é não. As pessoas que sabem aproveitar definitivamente algo mais ou menos assim. Porque tem gente que está há 20 anos no mesmo lugar e muitas fichas caem em um simples final de semana. Combinado? Ai, mergulho em vocês. Se você não pode participar do retiro como o nosso, você sabe, a gente vai ter um retiro agora. Semana que vem, maio, 5, 6 e 7. Está chegando, hein? As inscrições estão acabando. Ai, que pena. Você tem que participar, gente. Se dê esse presente. Mas, sei lá, você não pode. Faça ele sozinho. É diferente. Não vou dizer que é a mesma coisa, porque eu sei que não é. Mas, pelo menos, se dê o direito de parar um pouco no seu dia a dia. Mas, se você quiser realmente fazer ele comigo, com milhares de pessoas juntos e com a nossa equipe, vem para Belo Horizonte ou faça online. Nós temos as duas opções. Tanto BH presencial quanto online. Muita gente ao redor do mundo está se inscrevendo para fazer o retiro online. São três dias que podem transformar para sempre. E eu acredito que vão. A sua visão da vida, do seu passado, do presente e do seu futuro. Combinado? O link de inscrição está no Bande da Pílula. Clica nele, pelo menos, para você saber as informações, ver o conteúdo. Eu tenho certeza que você vai ficar encantado. Tá bom? No mais, gente, é isso. Deus te proteja. Proteja você, Roberta. Amigos, obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Quem sabe, hein? Hashtag retiro. Você não vai estar junto com a gente semana que vem. Vai ser lindo demais. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau, tchau.